Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Espero que esteja gostando dos nossos vídeos. Se ainda não fez, siga o nosso canal, deixa aquele like bacana, escreva um comentário. Pode se acostumar com isso. Você que está chegando no canal agora, todos os vídeos eu faço questão da sua participação. Então, é importantíssimo para mim que você deixe a sua opinião. Se você concordou com o que eu disse, com a notícia que eu trago, se você discorda. A sua opinião será sempre muito bem-vinda, desde que não seja com xingamentos e ofensas. Todas as opiniões, independente de quais forem, sempre serão muito bem-vindos. Então, sejam bem-vindos e vamos lá, galera. Esse vídeo de hoje é sobre um jogador que tem uma polêmica muito grande na torcida do Fluminense. Eu vou trazer uma notícia para vocês aqui em primeira mão. Ninguém deu essa notícia e provavelmente ninguém vai dar. Ou a partir de agora eles vão passar a pegar a notícia desse canal e vão colocar mais para frente. Mas você vai ver ela pela primeira vez aqui. Só que antes de eu falar essa notícia, eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo para poderem entender todo o contexto. Não adianta rolar lá para o final que você não vai entender o que eu vou falar. Nós vamos falar hoje sobre o Igor de Carvalho. Quem é o Igor de Carvalho? É ele mesmo. É o Igor Julião. O Igor Julião é um jogador de futebol lateral direito, nascido em 23 de agosto de 1994. Ele tem 26 anos e estreou no Fluminense no dia 2 de dezembro de 2012. Pois é. Estreou, inclusive, com essa camisa aqui. No ano do tetracampeonato, o Fluminense já era tetracampeão brasileiro. Ele estreou no clássico contra o Vasco e já começou dando azar para a gente. Já começou perdendo. Ele já começou no time profissional com uma derrota de 2x1 para o Vasco. Que não interferiu em nada. Que nós já éramos tetracampeões brasileiros. O Fluminense, nos últimos três jogos, botou o time em reserva. E aí foi a grande primeira chance do Igor Julião no time profissional do Fluminense. Em 2012. Nós estamos em 2020. Ele está no Fluminense há oito anos. Mas esses problemas que a gente vê todos hoje no time do Fluminense com ele na lateral direita, não vem de hoje não, galera. E todas as dezenas de treinadores que passaram de 2012 para cá no Fluminense, enxergaram ele da mesma forma que nós enxergamos. Porque ele passou exatamente por cinco times. Ele, em 2014, estreou no Fluminense em 2012. Antes disso, em 2013, acredite se quiser, o Igor Julião foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele disputou três jogos para a Seleção Brasileira Sub-20 em 2013. Não aprovou e nunca mais voltou à Seleção de base nenhuma. Mas em 2013, o Igor Julião foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Acredite se quiser. Em 2014, o rendimento dele já não era bom e ele foi emprestado para o Kansas City dos Estados Unidos. Regressou de lá. O técnico que estava no Fluminense da época não quis aproveitá-lo e ele foi para o ABC de Natal, em 2015. Voltou de lá. Também não foi aproveitado. Foi emprestado para o Macaé em 2016. Voltou. Não foi aprovado. Vejam bem. Foi emprestado para a Ferroviária em 2017. Não foi aprovado. No mesmo ano de 2017, ele voltou para o Kansas City. Jogou apenas uma partida. Também não foi aproveitado. E foi para o Samorim. Aquele projeto terrível que a Flussócio criou lá na Eslováquia. Ficou lá. Lá foi a melhor fase da vida dele. O Igor Julião tem três gols na carreira. Três gols na vida. Em oito anos de profissional de futebol. E esses três gols foram marcados lá no Samorim. Lá no interior da Eslováquia. Em 2018, ele voltou para o Fluminense. E vejam só. O Pedro Abad renovou o contrato do Julião no final de 2018. Por três anos. Então, o Julião tem contrato em vigor com o Fluminense. Até o final de 2021. Nós teríamos que aturá-lo por mais um ano. Veja bem. Fica até o final que você vai entender o porquê desse vídeo. É um vídeo em homenagem ao Julião? Não, não, não. É para te contar uma notícia especial. O Igor Julião já disputou 71 jogos com a camisa do Fluminense. E tem zero gols. Nunca marcou um gol como profissional vestindo a camisa do Fluminense. Eu vou passar para vocês agora algumas estatísticas do Igor Julião. Tão adorado e tão criticado por uma boa parte da torcida do Fluminense. Nesse ano de 2020. A média de pontos pelo aplicativo Sofá Score, que é um aplicativo de estatísticas e scout, o melhor aplicativo que tem no futebol brasileiro hoje, ele dá a média do Igor Julião de 6,6. Para vocês poderem entender, essa média é a pior do time do Fluminense. Não tem outro jogador com uma média tão ruim na pontuação. Ou seja, uma pontuação bem baixa. O Igor Julião já jogou 15 jogos esse ano, nessa temporada. 14 ele começou como titular. Ele tem uma média de 85 minutos em campo. Nenhum gol, como eu já falei. E tem três assistências. No time do Fluminense hoje, ninguém tem mais assistências que o Igor Julião. Acredite se quiser. Ele tem um aproveitamento nos cruzamentos de apenas... Ouça isso. 13%. 13% de aproveitamento nos cruzamentos. Ele tem uma interceptação por jogo. Essa palavra é difícil, mas saiu. Ele tem uma apenas por jogo. Ele tem um corte por jogo. Ele disputa aérea vencida, bola cruzada. Ele tem um aproveitamento de apenas 41%. Só venceu 41% dos duelos aéreos. E nos duelos terrestres, ele venceu apenas 35%. Aí você deve estar se perguntando assim, caramba, por que você está fazendo essa biografia do Igor Julião? Agora sim, porque eu trago uma excelente notícia para você que está aí do outro lado. Informação exclusiva que eu obtive hoje. O Igor Julião não vai ficar no Fluminense na próxima temporada. Toda a programação do futebol para 2021, ela já está sendo feita pelo Mário, Angione e o Odaí. Então, muito provavelmente, o Odaí vai continuar para o ano que vem. Claro, dependendo do que acontecer no Campeonato Brasileiro, ele sai. Mas a programação, o planejamento para o ano que vem já está sendo feito. Inclusive, previsões de contratações. Mas para o ano que vem, para esse ano, provavelmente nós não teremos contratação. E a notícia é essa, Igor Julião não permanecerá no Fluminense para a temporada de 2021. Ele vai terminar o Campeonato Brasileiro no Fluminense. Pelo menos a grande maioria, em minha opinião, é para que ele saia da posição de titular imediatamente. Que entre o Calegari, ou mais ainda, um lateral direito de ofício, que é o Dani Bolt ou o Wisney, que estão na categoria sub-23. O Calegari está improvisado. Então, para ficar com o Igor Julião, eu prefiro o Calegari. Mas se eu pudesse escolher, se eu fosse treinador, eu daria uma chance para o Daniel ou para o Wisney, que são laterais direitos de origem. Então, o Julião vai terminar o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. E depois disso, vai ser emprestado mais uma vez. Não consegui obter qual clube que ele irá se transferir. Mas a informação de hoje é essa. O Igor Julião não faz parte dos planos do Fluminense para a temporada 2021. E aí? Boa notícia? Mãe notícia? É você que vai dizer aqui nos comentários desse vídeo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Saudações, tricolores.